Os investimentos que a Pioneer está concretamente a fazer, está nos a permitir desenvolver pequenos projetos piloto para os quais nós atraímos os estudantes de medicina, faz toda a diferença para como estes médicos vão exercer medicina no futuro. Portanto, o IMM é um instituto de investigação, temos 35 grupos, portanto, cada grupo é liderado por um investigador que tem a sua própria área e que tem o seu próprio grupo, uns maiores, outros menores, mas o que é comum a todos é este espírito de missão de investigarmos para melhorar a medicina, para melhorar a saúde, para melhorar os cuidados médicos. É extremamente importante e é preciso mudarmos os nossos hábitos em Portugal. Nos países mais desenvolvidos é natural que a sociedade civil, quer a nível individual, quer a nível de empresas, façam investimentos e donativos na investigação, porque a investigação contribui diretamente para ajudar os doentes e muitas vezes para prevenir doenças e para podermos, muitas vezes, curar as pessoas. Os meus interesses pessoais e o interesse do grupo que eu lidero tem sido sempre dedicado aos genes e ao modo como nós podemos estudar e compreender as alterações genéticas e como estas alterações têm implicações e vão mudar o curso de doenças, em particular o cancro. Nós sentimos que o nosso trabalho, o nosso estudo genético, tem uma consequência prática direta nos doentes, que nós temos a oportunidade também de conhecer e acompanhar, uma vez que estamos aqui, paredes meias, com a consulta de oncologia. Eu espero que, a seguir à paionia, outras grandes empresas se venham juntar, exatamente porque o que nós fazemos no IMM não fica restrito, não é um investimento num pequeno grupo de investigação, é um investimento num grande grupo de investigação. Ao investir na ciência que se faz no IMM, estamos a investir na saúde, nos cuidados de saúde e, sobretudo, no formar as novas gerações de médicos.